É troca o chip, meu. Você vai escolher na Claro o jeito que fica bom pra você. É ou não é, dona Thalita? Confirma pra galera se não é isso. Confirma, Fausto. Você pode ganhar até R$ 35,00 todo dia. E são até R$ 1.050,00 por mês em bônus pra fixo ou pra outro Claro. Além de vários torpedos. Quanto mais você recarrega, mais você ganha. Na Claro tem promoção pra todos os gostos. Pra saber mais informações, é só acessar www.claro.com.br E fique ligado porque semana que vem tem mais novidade pra você que é cliente pré-pago. Agora a galera sabe como é que é? Claro. A operadora que respeita as suas escolhas.